Aleluia! Nesse deserto, Deus vai mostrar aquele Deus da provisão. Aleluia! Ele vai em seu aproveito e vai prover. A profe de Deus é o baixo de Deus, Deus é a providência. Aleluia, glória a Deus somente é a providência de Deus. Nesse deserto, Deus tem surpresa de providência para a crente, glória a Deus. Aleluia! A gente que se envolve na obra, que louva a Deus, que se envolve de coração, Deus sabe, Deus conhece e Deus honra, Deus trabalha, Deus surpreende. Você lamentar, mas não dirigir a campanha J.A., nesse dia, quando comecei, comecei como vice. Aleluia! Deus trabalhando, desempregado, já ia a campo uma hora e via, subia uma ladeira, estava passando a todo um deserto, em casa, jovem. Tomado seja Deus! Aleluia! 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 Os sapatos e jato, porém, só tinha um bairro junto, não seria a prosiguação de Deus, já que é de sandália. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Um aplauso! Aleluia! Mas o dia estava andando com Deus, desci, irmãos! Aleluia! Glória a Deus! Fui para a campanha no domingo, aleluia! Falando com Deus, quando foi a noite, eu fui para... Aleluia! Na segunda, na São Palavocidade, que é lá na segunda, J.A. Quando eu desci, estava vindo, as irmãs me chamaram, irmão! Um irmão me chamou, aleluia! Venha cá, aleluia! E quando me chamou, estava lá, vindo do shopping, comprou uma moça cheia de roupa do shopping, dali. Aleluia! Pocos ternos, várias calças sociais, sapato social, camisa, gravata, pinto, calça de lenço, carteira, cinto, uma vez, aleluia! Porque Deus é aquele que, aleluia, aleluia, trabalha, aleluia! E a missão é aquele que trabalha para ele, que faz a sua obra. Aleluia! Faça a obra de Deus com alegria, com prazer. Deus! Glória a Deus! Amém! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Salve a igreja capaz do Senhor! Amém! Eu vou cantar, passar lá em cabo. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Amém! Aleluia! Glória a Deus! Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Se não for, te pede muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. E eu deixo a casa, Jesus, pra você não ver. Filho, eu vou ignorar. É que eu sou uma dã problema. Filho, eu vou ignorar. E aqui não existe dilema. A promessa não moveu, a erança está de pé. Não me abala, não me abala. Tá lindo a curtir, levanta, vem vida, vem vida, vem vida Vem, vai para a minha casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Veste, veste, dura A casa é tua, é tua, é tua Basta lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Veste, veste, dura A casa é tua, é tua, é tua Oh, eu tenho, eu tenho que dizer de uma mãe Cada vez nessa canção O Senhor está me ensinando lá, desafiada, olha Oh, eu tenho, eu tenho Basta lá em casa, Jesus Veste, 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 veste Veste, 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 veste Veste, 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 veste Filha, agora, agora, vai estar lá em casa Vai na minha casa, mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Vai estar lá em casa, oh Deus, vai estar lá Pode fazer morada, passa lá em casa Pode fazer morada, passa lá em casa Vai na minha casa, oh Deus, vai estar lá em casa Esse é o nome de Jesus, que Jesus dá a nossa oportunidade pra mim, amém? Amém, glória a Deus Eu vou ler um versículo antes de cantar Amém, glória a Deus Glória a Deus Aleluia Eu vou ler em Salmos, capítulo 34, versículo 1 Louvarei ao Senhor em todo o tempo O Seu louvor estará continuamente na minha boca Amém, glória a Deus Amém, glória a Deus